Ouuuu meiii Ausra Kumbi Ouuu Uuuu AH! Quase não é Uuuu Não, 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 não. Aham Ano meu olho aqui em 2013,EDGEM . . O que é que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Não, não é, não é, você pode ir para onde a chave, o que é isso? . . . . . . . ashes us 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 A kajas se volem lehet lá. Ott, ott, o que é. Faski! A kurva tüsse, o que é? Ah! Kikerítem a lábát. Na, fiaj. Miben halltam meg? Nem figyeltem magammal, hogy értem, hogy ott lebegtem. Ez mi? Enkel meg beletolt a tüskébe. Állok, ott állok? Nem, ott állok. Figyelj már. Azzal durva. Úgy, fejlom a tüskét. Az a durva, és hogy fogom elövetni most az ágyot? Nekem kéne. Elnövettem. Baca. Az lass. Bazd meg. De itt jó helyen vagyok amúgy, nem? Na, nagyon jó helyen vagyok. Megint én segítek neked. Jó, nagyon jó. Tessék. Megint én segítemek. NAMI kiszt. Hogy. Hot, hot, hot. Hogy. . . . . E aí eu... Baragadam. . . . . E aí, eu vou ficar... ... 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 AZ 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 AZ! AZ AZ! Jaj na jó! Jézusam! Aztam, meni kéne ki. Eu não vou lá. Aztam, eu vou lá. Vai lá. Não entedem, mas o que é o sugar, o que é o basso. Mas o que é o teleport? Sertem, o que é o teleport? É isso que eu vou lá. Nem kéne ki abba a basebe. Le, ide. Az oké. Hát ez durva. Hát itt annyi minden helyen meg lehet volni te. Egy tökéletes kör. Nem is értem. Te nem fogok megcsásolni. Hát nem. Legyeli biztos, hogy nem. Le, ott is le. Akkor ez erre víz? Tehát itt tovább kell szólni. De az is. Jó, mondjuk itt legalább több helyen lehet pihenni. Az a gond, hogy a több pénz annál rosszabb. Hát tudom, persze. De valamit azért mi is kéne. Várj? Nem tudom. És akkor mit szolják én? Ott biztos, hogy nem fog menni. Aha. Legalább már meg tudjuk, hogy hova dobb ki. Nem bónda. Háááá. 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 Csiplodva. Háááá. Nicely. 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 dragons. Csat Natissza. Csat Natissza Csat Natissza Habitch. Csat Natissza Habitch... 1 10 volt. Csat Natissza Habitch.. . 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 Agya a készítés, e esse aqui é a képet. Agya a készítés. Ja, a képet. Valhoz, mas full bér ez a rész. Azt még hummer ez a rész itt. Jön tök életes, nem kell csinálni. Ja, de az egész pályát majd. De ez a... Oh, a gertz. Jó, hát, ha már bevan. Ha már bevan gyakorlóan. De megint az lesz, hogy én itt fogok ugránni. Az első tüskénél egész pályát mégig. És te meg végig játszok. Komolyan ez lesz egész személy most is. Az a baj, hogy amikor már... Itt zuhanok le. Már átpillantok a másik felére, hogy ne vesszek időt, amikor átpillantok és meghalok abban az alsó tüskében. Milyen idet lesz tett azzal egy átméletben? Miniszekundom akart! Másodperceid van. Ha ha ha! Persze! Basz meg! Oh, a gec! Ha ha ha! Itt lesz pihenőidő, hogyha szalad visszafelé, átugra, szalad visszafelé és akkor tud. Ha ha ha! Basz meg! Ott megálltam lent! A teleporton. Nem teleport át át. Hát ez nem! Már a második tüskéjáit adtam a tudatlanom. Nagyon nehéz azokon a tüskéken is szaladom. Az a baj nézem, hogy hogy esek. Csak érződik. Ezt a játékot érezni kell! Várjátok érezni! Ez nem skill kell! Nem! 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 E aí vocês vão Both Jam Esse é o nosso Kéобы Cê não ta E aí? Aela Cara ... pouquinho mas ia um a ... ... Não lhe venha com um palha de mim. Ah, vamos ver a palha de mim. Mas uma ideia de lenne. E aí? 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 Innerzo! A chances da quem está de um desfixar, então você tem um alab de um do salão, você tem um desfixar e aí, você tem um desfixar. Fulver! . 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 o que mais não é? Apenas! Tchau! 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 Isso é bem! Tchau! 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 o carro na porta a web ponta a camela mas a camela vamos lá a o Oda, fôr. Berser. É, hoje, pê-não. É, hoje, pê-não. Hahahaha! Já ou não. Já ou não. Hát, já, já. Hát, já, já. Já, 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 já. Igen, já, 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 já. Azt a húza. Tchau. Sim, o que você quer ir embora? Você tem um bagulho. O que você quer ir embora? Não, 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 não. O que você quer ir embora? É que você quer ir embora. Eu acho que eu estou indo embora. Várom, porque você tem. A! Não vai. Não vai. ... ... Nem merec mencini. Menyem. NE! BAZZ MEG! Tive que isso aqui. O que eu quero grubar. Ne a fubba életbe. Legalább oda lentra, ha de érkezzek meg. A futósalagig, valahogy. Movese P бой, Ahh Magilyen a time-re t Believe me Beyonce. A T bendingaria. Oh! Oh! Isso é claro! Uh! Oh! É certeza! O que é? Ah! Ha 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 ha! Ah, então eu não sei o que é um fosso, não? Não é? Ah, não é! Onde, eissere, não tínhamos! Echê-echa Echê-echa Eu sou eu workout. Echê-echa Eu sou eu burnout, eu sou eu, mas você não sabe? Eu sou eu já, eu já o治a do muro. Olha que eu que você está fazendo o minuto. Isso mesmo eu consigo. Que eu não estou vendo o minuto. E aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Cora-cora-cora-cora-cora-cora-cora, já sei. Apenas a não é não não Então eu quero o que eu vou fazer, eu vou fazer um pouco, então eu vou fazer um pouco mais de a luta. Oh, que é que eu vou fazer o que é o meu chão? Stst! Stst! Ficou seu ralando! Stst! Ficou seu! Ficou seu ralado a luta! Ficou seu! E aí, vamos lá... Não é incompatibilidade de ir mais longe. Asta-da-da. Mas aí você pode vir tomar um pouco. Mas o que você não precisa saber mais longe? Pelo menos pra mas liga. Você não pode usar. E aí você pode subir a uma operação. Ou você pode subir, porque tem atas a liga. Mas você pode ter agora. Mas você pode subir a liga. Mas você pode subir a liga. E aí... Jo... Tô la si, não. De... Eu só queria dizer, ela não se aproxeu depois. Jó, mas... É só pra ficar-se a... Porque eu não vou ficar, mas eu não vou ficar. Abre a... Abre a... Quebra a... Isso vai se... Abre a... Não pode se... Abre a... Abre a... Abre a... Abre a... Abre a... ...eu... Abre a... Abre a... Abre a... Abre a... Eu não vou poder citar. O que é isso? É bom que um pouco mais bom. Muito bem. O que você faz o que você faz? Ahahahahahahahahahahahah Eu já estou fazendo assim Aaaah! Enhiddem! Enhanced a lightlit! Enhanced um bilancinho, não é que não tinha lightlit O que você vai fazer a mega? Iis, não! Apenas, mas se achar o que você se achar? Então, você pode fazer isso Então, aqui tem uma corrida im se a senha, uma chetay. negative sendo ai apeta Úristen appeal você pode everywhere você tem né mas não conseguiu quem nem conseguiu com o assunto Transcrição e Legendas Pedro Negri